Temos que honrar quem dá a cara pela nossa bandeira Eu por ser palanca negra Incentivo e motivo a seleção 2024, não há pra ninguém Vamos motivar a seleção inteira E mostrar a alegria de um povo Incentivo a seleção de novo Como fizemos no tempo passado Vocês angolando, canta comigo Vocês vão ver fumo Chipelejoso, dá lá no ataque Vocês vão ver fumo Título, fumo e uma bululu Vocês vão ver fumo Alei o chamejo de raiz Vocês vão ver fumo Sou carneiro, quino e tudo é peça Vocês vão ver fumo Dominique, Nebulo e Gato Vocês vão ver fumo Sou excelência José de Amaral Vocês vão ver fumo Não baixa a cabeça Pois são guerreiros, vermelho é sangue e o preto é luta Todos prontos e pra vencer essa luta Nunca temos o braço a torcer Visto o princípio, o foco é vencer Angola é forte e a luta é curta Não gostamos de perder disputa Joga Angola a nossa seleção Todos juntos por uma nação Vamos pensar que já já Vamos motivar a seleção inteira E mostrar a alegria de um povo Incentivo a seleção de novo Como fizemos no tempo passado Vocês angolando, canta comigo Vocês vão ver fumo O grande Benito, a bola são craque Vocês vão ver fumo Tu não pode cacaliar no Manoel Vocês vão ver fumo Disney, Lloyd e Núria e o Fortuna Vocês vão ver fumo É Defonso e o Jonathan Vocês vão ver fumo Tu sou a Iori Parbeli Vocês vão ver fumo Pedro Gonçalves, Jeremi Bela Vocês vão ver fumo Mas se o povo é quem tá pedi Jibelé é quem vai marcar Mas se o povo é quem tá pedi Mabululé é quem vai marcar Mas se o povo é quem tá pedi Seu sondale é quem vai marcar Mas se o povo é quem tá pedi Irão são king é quem vai marcar Mas se o povo é quem tá pedi Bruno Kai é quem vai marcar Mas se o povo é quem tá pedi Tá carimbando É tocar no fuz, é tocar no molho Hoje é fusco ou repolho É tocar no fuz, é tocar no molho Hoje é fusco ou repolho É tocar no fuz, é tocar no molho A nossa motivação É que fez tirarem daqui O batalhão do Diogo Cão Vão se mentir Mas não tem país que cuia mais que o nosso Angola, depressão O blogger dos novos talentos Reibis, tá carimbando